Porque a maioria, qual é a porcentagem que você vê de presos que se conserta ante os que não se consertam e continuam? Se você puder dar uma porcentagem. Então, eu vejo que assim, o cara que quer realmente mudar, ele consegue. Aí acho que seria uma porcentagem até alta, de sei lá, 70, 80% de um cara que realmente está convicto de que não quer mais ir para o crime, que não leva nada, que quer mudar, conquistou uma mulher e tal. Ele consegue realmente, as pessoas ainda mais próximas de nós, que acabam trabalhando com a gente, eles acabam se criando uma imagem, tipo assim, pô, eu vejo o funcionário de uma luta ali todo dia, ganha pouco, se dedica, é melhor ter uma vida honesta, simples, do que querer viver pouco como um rei. Aí eu vou falar na música dos Racionais. E agora quem não quer, cara, o crime ali tem pessoas que passam para lá que realmente, o que você falou, o cara vai só para progredir na carreira do crime. O cara é mal mesmo. É, e ele não consegue ver uma outra vida, né? Ele se envolve, ele foi preso num roubo, ele acha que deu errado porque alguma coisa ele podia ter feito melhor. Ele conhece um parceiro que fez alguma coisa similar e deu certo, ele acaba pegando aquele know-how do cara para poder... Isso seria o quê? Os 10% do presídio são esses caras? São caras assim que você fala, mano, esse cara é ruim mesmo? Ah, eu acho que a oportunidade é maior. Pela reincidência, eu digo. Porque a gente vê muito preso que sai do presídio e acaba voltando preso. Isso aí é muito triste. Mas, deixa eu te falar, o estado de São Paulo, cara, ele faz um trabalho humanizado muito forte. Assim, a gente fala, ah, porque o preso tem que pôr para trabalhar. Pô, mas os presos trabalham, que são de semiaberto principalmente. A unidade que eu trabalho lá tinha 200 presos semiabertos, 180 trabalham. Você vai deixar o cara bater no punhito o dia inteiro, caralho? Você tem que botar o cara para trabalhar, não é tipo assim, olha como é coitadinha. Pelo contrário, mano, faz um negócio para você ver a utilidade da... Para você abrir tua cabeça para outras coisas até. Não é isso, talvez? Sim, então, o que a gente consegue ver? Através do trabalho, o preso, além de abater o período da pena dele, que ele fica três dias trabalhando, mata um na pena. Ele, se for para uma empresa privada, ele tem uma renda. A empresa contrata ele, ele recebe um salário, salário mínimo, sei lá, de R$1.014,00. Ele tem um desconto, que é para distribuir entre os outros presos que trabalham também, mas não são remunerados. E se ele guarda aquele dinheiro, porque ele tem comida, tem bebida, não paga aluguel para morar, então ele consegue guardar aquele dinheiro. Todo mês, se ele guardar R$700,00, 10 meses é R$7.000,00. O cara, quando sair, já tem dinheiro para comprar uma moto e ser motoboy, já tem uma profissão e tem um veículo, entendeu? Então ele consegue ver uma luz no fim do túnel. Aqui, sim.